Boa tarde pessoas, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Jokai, o vídeo de hoje é uma OCP, ou seja, uma oficina de criação de personagens e o tema de hoje dessa OCP é um tema que eu tinha já proposto no vídeo anterior, que eu não debati ainda que é a hierarquia como fundamento de ordem, ou apenas hierarquia, enfim, o que eu quero debater com isso, né? Primeiro, entender um pouco o que é a hierarquia, de novo, entender o que é o fundamento de ordem e daí, enfim, ver as consequências que isso tem no nosso cotidiano, nas nossas relações, ou como isso se desdobra na nossa própria significação e descrição das coisas a partir dessa perspectiva, né? Então, hierarquia, pelo menos é o modo como eu imagino, é uma coisa pessoal, no caso, é uma descrição intelectual de um possível homo sapiens, no caso eu, se eu sou ou não homo sapiens. E como eu vejo, no caso, qualquer tipo de qualificação, diferenciação, singularização, subjetivização, subjetivação, objetificação, ou deixar objetivo, né? Qualquer tipo de materialização que deixa a propriedade, o indivíduo singular, ou torna como algo, digamos, único, né? Diverso, né? Uma diversidade, uma diversidade no meio, dentro do meio, né? Uma expressão única dentro do meio. E ele ganha uma qualidade, ele ganha um valor, ele ganha um peso, ele ganha uma espécie de fronteira, uma espécie de característica, um valor mesmo, né? Isso vai entrar numa relação com diversos, com outras características e outros pesos junto ao meio, mas vai existir uma hierarquia. Essa hierarquia vai ser a relação em si. Então, qualquer tipo de significação intelectual e epistêmica da realidade vai ser hierárquica, vai ser qualitativa, e vai ter propriedades de relação onde vai ter uma espécie de pensamento causal, né? De aplicação de causas e efeitos, ou seja, de cadeia de consequências. Vai ter circunstancialidades também, onde essas consequências são abrangidas, mas essas próprias circunstancialidades também vão ser hierarquizadas e regradas, ou seja, como eu falei pelo título, vai ser o fundamento de toda a ordem, sabe? Toda a ordem possível, moral, intelectual, existencial do ser humano e para o ser humano. É uma coisa bem antropocêntrica mesmo, não tem como fugir. Principalmente no campo da hierarquia. Então, todo tipo de descrição do mundo é um tipo hierárquico de descrição e é um tipo de relação valorativa. E qual o problema disso, né? Bom, pensa assim. Se você existisse, só você como ser humano, Como você poderia descrever as coisas, dignificar a linguagem, dignificar a expressão, sem as coisas ao redor. Como você poderia existir e ser pleno sem o meio, sem as propriedades do meio. Sejam fótons, sejam matérias, tipo, agregados de matéria sólida, Tipo, terra, todos os N modos de descrição de terra e de minérios, Todos os N modos de descrição de minérios líquidos também, Que vai até o que seria a água também, que também é uma espécie de mineral líquido, Que pode se tornar um cristal sólido quando congela. Ou mesmo um cristal evaporado quando evapora. Então, essa propriedade atômica, universal, de transformação e mutação em todas as formas, Que seria da gente, sim, essa nomeação de fronteiras para cada forma, né? Cada instância de equilíbrio, instância de sincronia entre as formas. Por exemplo, pega lá uma determinada temperatura, uma determinada velocidade, Uma determinada quantidade de movimento, e você tem uma determinada forma molecular. Pega o hidrogênio, diminui a velocidade dele, ou aumenta a velocidade dele, Ele entra em fusão, vira hélio, não sei o que lá. Depois diminui a velocidade, porque é engraçado, é tipo, altos e baixos, né? Aí ao diminuir a velocidade, ele vai agregando-se com outras formas e outras transformações. O hélio não é um gás ativo, né? Ele não reage, não é ativo. Mas conforme vai tendo aquela forja, né? Universal do Sol, as propriedades vão se diversificando. E elas são compostas de N tipos de fronteiras particulares, que a gente chama de partículas, né? Que são aquelas que compõem o átomo. E tudo isso tem uma espécie de flutuação energética que, por acaso, ganha tendências formativas materiais, Ou tendências formativas que a gente chama de realidade. Fora as outras teorias de antimatéria, as outras teorias de energia escura, de matéria escura, Que a gente tá, enfim, num universo enorme de complicações. Ou N coisas, né? Sobre qual é a fronteira do universo, o que existia antes do Big Bang, O que existe depois do Big Bang, Ou o que é Big Bang, né? O fato dá pra questionar isso. Todas as propriedades que a gente diz como fontes de rastreio de energia, O que é a energia de fundo do universo, O que é a energia eletromagnética, todas essas coisas, Elas existiam antes da humanidade. E o universo funcionava antes da humanidade sem hierarquia. No sentido de que? Elas coexistiam, cooperavam e se transformavam e estavam ali porque estavam ali. Quer você ter um princípio divino, quer você não ter um princípio divino, Quer você ter múltiplos princípios divinos, Ou N deuses que você quiser criar, Quer seja uma ordem natural, Quer seja uma ordem consciente, universal, Sem substancialidade singular, Tipo um deus inteligente, mas com um intelecto que não se parece com o nosso, Ou tipo, as coisas se comportam com uma certa ordem, Porque se comportam com uma certa ordem, Mas essa ordem não faz um sentido humano, racional. Bom, isso é uma extrapolação do nosso pensamento sobre hierarquia. Voltando pra hierarquia, né? Hierarquia, ela só se consolida no meio social. Ela não se consolida no meio existencial. Então você tem que ter uma cisão pra que hierarquia faça sentido. O que eu quero dizer com isso? Que se você estiver no campo existencial, Até no campo puramente biológico, Sem o campo consciente ser o campo da materialização e das relações humanas mesmo, De núcleo social, A hierarquia evapora. E ela não sobra. Tipo, pra o hélio existir, ele precisa do hidrogênio. Pra o hidrogênio existir, ele precisa do hélio. Quem é hélio, quem é hidrogênio, ninguém sabe. Quem é o sol, quem é o espaço, ninguém sabe. Quem é o carbono, quem é o flúor, Quem é o, sei lá, a água, Quem é o mercúrio, quem é o chumbo, Ou quem é o chumbo, que é uma matéria da organicidade humana, Sem o plano consciente humano, digamos. O plano de organicidade humano. Ninguém sabe. Humano é ou não aquilo que descreve de fato a realidade, E deixa a realidade como o seno real, Ou seja, que dá significado e traz à tona, De fato, esse significado meio que obscuro, Oculto na realidade, oculto no universo. Não se sabe. O universo vai continuar existindo sem ou com a humanidade, Ele já existia sem a humanidade, Ele vai continuar existindo sem a humanidade. Então, no plano existencial não antropocêntrico, Eu vou ter que fazer essa decisão. Onde não existe hierarquia, Onde as coisas são caos e ordem ao mesmo tempo, São aleatórias e ao mesmo tempo ordenadas. Não tem muito o que dizer sobre isso. E todos os paradigmas que a gente vai descrever sobre as coisas, Vai ser do campo social humano, Que é um campo antropocêntrico, Que é um campo hierárquico, Inecessariamente descritivo, Que faz singularidades, Que faz objetividades, Que faz cadeias de sujeições, Cadeias de consequências. E tudo isso, Nada mais é do que significar a realidade, E dar hierarquia para a realidade. Isso está um campo extremamente extrapolado, Existencial, eu sei. Mas, vindo para o campo social pleno, Que é o campo das relações humanas, Deixa a cosmologia um pouco de lado, Como eu falei. Se for trabalhar com cosmologia, Com existencialismo, É bulhufas, Não tem como você descrever hierarquia, Simplesmente as coisas coexistem na complexidade de todas as formas, E se transformando em todas as formas, E sendo ao mesmo tempo, Uma forma e todas elas ao mesmo tempo. Ou nenhuma forma também, Não precisa nem ter forma, Nem fronteira na verdade. Simplesmente é uma manifestação, Que a gente nem consegue descrever, Porque a gente não teria conceito, E não estaria descrevendo. Mas a gente começou a descrever, Campo humano, Voltando para o campo das relações sociais. Todo o campo humano é baseado em hierarquia de conhecimento, Hierarquia de sensações, Hierarquia de experiênciações, Hierarquias que conseguem, Meio que captar, E racionalizar, E dignificar a nossa própria existência junto ao meio. Dando um sentido, E dando um propósito, E dando intelectualidade, Moralidade, Qualidade, Valor, E todas as outras coisas. E tudo isso é hierárquico. Tudo isso faz parte do que significa, Uma ordenação hierárquica, E como eu disse no título, Um fundamento da ordem. Um fundamento de ordem. E nada mais é do que, Aquilo que nos possibilita, Ter uma linguagem descritiva, Uma linguagem interpretativa, Uma linguagem interativa com o meio. E através dessa linguagem, Enfim, Se expressar junto ao meio. O que eu posso dizer agora? Vamos ver. Relações hierárquicas de poder. Se eu, Por exemplo, Tenho um intelecto. Esse intelecto específico. Tipo, Eu sei de uma coisa, Essencial para um outro ser humano. Eu sei que ele precisa, Por exemplo, Que se ele entrar em determinada floresta, Ele vai ser picado por seres, Peçonhentos. Cobras, Aranhas. Então, Eu tenho esse poder de conhecimento, E ele está agindo junto ao meio. Eu posso, Falar para ele ou não, Que existe uma ameaça naquele ambiente. Ou deixá-lo interagir com o ambiente E descobrir por si mesmo. A partir do acúmulo da experiência, Ele vai morrer, Ou eu vou morrer, Não sei. Mas quem sobreviver, Vai ter uma espécie de domínio, Do mérito, Domínio da garantia, De ter um poder de propagar, Desses conhecimentos. E quando se propaga esses conhecimentos, Ao ensinar o outro, Você já estabelece uma diferenciação, Uma valoração e uma qualificação junto ao meio, Porque você sobreviveu. Então, O próprio ato de manter a sua forma existencial, É o mérito necessário para que você também propague essa forma, Assim como a água mantém a sua própria forma existencial, A humanidade de maneira orgânica mantém a sua forma existencial. Pensando bem numa lima mesmo, Bem no limite da base, né? Aí, essa experiência transmitida na interação com as coisas, Ela vai se tornando cada vez mais complexa, E cada vez mais intrincada. A partir do momento que você domina elementos para você ter subsistência alimentar, Domina elementos para ter subsistência de não ser ameaçado por outros seres vivos, Ou por catástrofes naturais, Por exemplo, Construir uma casa com palafita, Para ela não ser imundada, Ou tomar cuidado com o delizamento de terra, Ou, com o tempo até mesmo, Entender como funcionam raios, E construir casas em lugares onde você sabe que o raio não vai atingir, Por ele motivos, Eu não imagino nada de física, Mas provavelmente se você colocar uma casa, Um platô onde tem muitas coisas, Tipo árvores e montanhas e coisas em alturas maiores, Você não vai levar um raio na fuça. Eu acho. Mas não sei. Mas pode ser que não. Aí, Entre as coisas de experiência que vão sendo transmitidas e vão sendo acumuladas, E vão sendo não geneticamente transmitidas, Mas socialmente transmitidas, Numa espécie de bolha de matéria... Matéria volátil, Mas uma matéria sutil, É uma matéria cultural, Que é a nossa cultura em si. O que acontece? Acontece que a gente estabelece certas interações com os nossos semelhantes, Onde damos poder para eles, Tanto o reconhecimento quanto o poder, Quanto o tipo de status mesmo, Onde ele vai entender e vai caracterizar o meio com uma adequada qualidade, Um adequado valor, Um adequado peso existencial, E algum mérito também de sobrevivência. E no decorrer das coisas, No decorrer do tempo, De como as coisas vão se transpondo no decorrer da existência, Esses sujeitos que têm hierarquia, Que têm domínio, Que têm sobrevivência, Que são nada mais do que a gente, Os nossos antepassados que, Enfim, Dignificaram a nossa espécie. Eles ganharam N posições políticas, Estou falando de posições políticas mesmo, De mérito e de vantagem, Tanto profissional, Quanto dos vários nichos, E várias transformações que a sociedade se desenvolve. Por exemplo, Um cara vai lá e domina fazer um vaso, Domina uma técnica, O outro vira um artesão de madeira, O outro domina o processo da roda, O outro domina a prova do fogo, O outro domina o processo metalúrgico, Do metal. Isso vai, ao longo do tempo, Sedimentando geração em geração, E se especializando. E essas pessoas que têm o poder do conhecimento, Vão adquirindo também o poder do status da sociedade, Porque eles se tornam importantes para certas funções sociais, Para a subsistência e para a permanência da sociedade, Das tribos, Enfim, Das reuniões humanas, Como reuniões humanas, Elas não entram em decadência, Porque, Ah, Esse cara aprendeu a arar a terra, Ensinou o outro arar a terra, Ele virou o líder da tribo, Ele transmite essa cultura, Ele ganha o status de político, O status de líder, E a transmissão disso vai para, Pode ser não familiar, Ou seja, Ele pode transmitir apenas para o filho, O filho dele pode virar um líder ou não, Ou pode ser uma coisa não tão hierárquica, E afunilada, Mas, No sentido de que a hierarquia pode ser também, É, Planificada, Entre N e outras pessoas, Então, Você pode ter vários líderes coletivamente, É possível. O que acontece é que a tendência é que os líderes não são coletivos, Os líderes geralmente são individuais, Eles são ainda usados e colocados num, Num patamar, Num, Em cima, Um lugar acima, Para que eles sejam louvados, E eles possam ensinar. Isso é nada mais do que a profissão de professor, Em essência, É o que significa ser professor. E, Isso vai estabelecer a hierarquia de valoração, No sentido, Não necessariamente religioso no momento, Mas também. Por quê? Porque a partir do momento que você significa, A realidade, Você cria uma espécie de explicação para as coisas, Você cria fronteiras para as coisas, E para além de meio, Você se torna o meio singular, Que descreve o meio, Ou seja, Aquele que consegue ter conhecimento sobre o meio, Consegue ter um insight, Uma extrapolação intelectual fundamentada sobre as coisas, E começa a criar, de fato, Linguagem, Linguagem escrita, Linguagem falada, Linguagem, De todos os possíveis meios de linguagem, Que a gente consegue desenvolver, A gente vai conseguir estabelecer, Eu sei que está confuso, Mas a gente vai conseguir estabelecer, Patamares de força, Patamares de referência, E é isso, Sociedade nada mais é do que seguir, Certos patamares de força de referência, Aí você pensa que, Esses patamares podem ser míticos, Onde, Ah, Por exemplo, O cara vai explicar, Que o fogo veio de tal, Propriedade, Digamos, Paracelso, De Delphi, Não é, De, Ah, Como é que é o nome, Aqueles negocinhos que, Elementais, Os elementais da natureza, Esse elemental, Da madeira, Por exemplo, Ele tem um certo equilíbrio ali, De 50% de, Sólido, 50% de plasma, E quando ele é excitado, A tal ponto, Ele se torna plasma puro, E muda de forma, É um modo de explicar a realidade, A gente já explicou a realidade, Mais ou menos esse modo, Isso vai propagando, E vai mudando, Como todas as coisas no mundo, E o modo de explicar a realidade, Também vai mudando, A gente tem um modo atual, De explicar a realidade, Ele não é um modo definitivo, Ele vai mudar também, Ele não é um modo que, Realmente explica alguma coisa, Porque ele não, Não dá conta do todo, Ele é simplesmente, Uma alucinação necessária, Da episteme, Uma espécie de, Estupidez antropocêntrica, Mas está tudo bem, Não faz mal, É isso que a gente faz, Mas isso não é um patamar religioso, Mas um patamar de própria existência, A gente dá nome para a comida, A comida pode ter propriedades divinas ou não, O rio pode ter propriedades divinas ou não, Você pode pegar um shintoísmo da vida, Que dá Deus e alma divina para tudo, Ou você pode pegar um cristianismo, Que tira toda a alma do corpo, E do plano terreno, Joga para um plano, A gente pode chamar de extra mundano, Um plano para além, Você pode também ter esse tipo de metáfora, Você pode ter uma metáfora intelectual científica, Onde você fala, Ah não, agora temos átomos, Átomos eles não tem uma forma definida, Mas na relação, Eles meio que tem uma tendência, A certas, enfim, Ordenações, Essas ordenações, Ganham uma tendência a revestimento, E essa tendência a revestimento, Nada mais é do que o círculo eletrônico, Da bodega toda, Que é energia, Essa energia isolada, Ela interage com outras energias, Ela sempre tem relação, Então ela não está no vácuo, Ela está de um modo ou de outro, Se expressando, E causando as suas próprias, Enfim, Complicações no meio, E como as complicações no meio, São muito, muito pungentes, O meio é o que ele é, Todas as pungências, De todas as complicações ao mesmo tempo, E é isso, Sem valores, Sem peso de episteme, Ou de peso hierárquico, O peso hierárquico, Nada mais é, Como você pode pensar em coisas mais simples, Tipo, Ah, Eu tenho um patrão, Eu tenho um professor, Eu tenho um pai, Ou conheço alguma coisa, Você vai ter um peso hierárquico, Se você falar para a pessoa, O nome de uma rua, E a pessoa acreditar nisso, A rua vai se tornar o que ela é, Vai se tornar o nome dela, Vai ser descrita pelo nome dela, Porque ela é uma fronteira estabelecida, E se a pessoa, O coletivo de pessoas, Achar que aquela rua, É uma rua, E esse estabelecimento de nome dela, É o que descreve ela, Isso vai ser um senso comum reificado, Vai ser uma zona de conforto, Vai ser uma episteme aplicada, E se a outra pessoa, Que de um outro círculo, Quiser dar um outro nome para aquilo, Ou ele pode entrar em conflito com você, Atrito, Ele pode, Tem N modos de atrito, Atritos até violentos ou não, De um modo ou de outro, Ele vai também, Tem uma fronteira, Ele pode mudar o nome da rua, E manter a fronteira, Ele pode, Sei lá, Rachar a rua em dois, E falar, Essa rua é a minha, Essa rua é a sua, Ele tem um território de, De posse, Nesse sentido, Mas de um modo ou de outro, Vai ter uma hierarquia sobre o meio, E hierarquia sobre o meio, Vai ser uma hierarquia junto a sociedade, E ela vai ser junto aos membros sociais, Onde, Os membros que concordam, Vão estabelecer uma espécie de zona, De equilíbrio hierárquico, Os membros que são os propagadores, Os professores, Aqueles que ensinam sobre as coisas, Vão estar hierarquicamente acima, Aqueles que tem o domínio do poder financeiro, Domínio do comércio, Domínio da dignidade, Domínio das posses materiais, Vão estar também acima, Aqueles que tem o domínio, Digamos, Da religião, Da fé, Da crença mística, Da psicologia, Da subjetividade, Também vão estar no meio que acima, Porque eles vão ser, Como se fossem os livros orientadores, Como se fossem os deuses dentro da sociedade, Aqueles que devem ser referenciais, E aqueles que dizem o que a realidade é, E todo o resto vai acreditar no que a realidade é, E todo o resto vai seguir uma espécie de hierarquia social, Onde alguns escolhidos estão em patamares de excelência, Em patamares de sobrepujação, Não necessariamente negativa, Mas estão em destaque mesmo, E eles estarem em destaque, Significa que eles estão com a posse da verdade, Em grande medida. Quando você tem uma comunidade religiosa, O padre tem a posse da verdade, Quando você tem uma comunidade científica, O cientista tem a posse da verdade, Quando você tem uma comunidade dentro de uma escola, O professor tem a posse da verdade, Quando você tem uma comunidade humana, Entropocêntrica, O humano tem a posse da verdade, Ou seja, A gente tem a posse do que significa realidade, Significa o universo, Significa o cosmos, O que é isso, O que é aquilo, O que é o cosmos, O que é a realidade, E o que isso significa, E todas as outras coisas, Ou seja, é uma sociedade baseada, meio redundante mesmo, que só olha para si mesma, e só olha para o próprio imbigo, e é uma bolha. Uma bolha que não consegue fugir de si mesma, não consegue fugir da sua própria nomeação, da sua própria caracterização do meio, e a sua própria hierarquia interna, que não existe. Por exemplo, se você chegar e falar para um professor que ele está errado, ele está errado, ele está certo. Em absoluto, ninguém está saindo errado. Não importa se a Terra é redonda ou não, não importa se você é vivo ou não, não importa se você é ser humano ou não, num contexto, tirando um contexto social, indo para um contexto cosmológico, um contexto existencial, ninguém está certo e ninguém está errado. E todo mundo está certo e errado ao mesmo tempo, porque são as potências aplicadas na realidade, e as potências aplicadas na realidade nada mais são do que a realidade deixando ela se moldar, de como ela pode se moldar, e ela se molda. Seja em linguagem, seja em significação, seja em conhecimento, seja em moral, a realidade se molda, e ela dobra o joelho. Ou seja, não importa se você é terraplanista ou se você é globalista, no fim das contas você é a mesma coisa um do outro e ninguém é superior, não tem hierarquia real ali no sentido cosmológico. No sentido social, você pode sim ter uma hierarquia, e você condiciona todo o meio à sua hierarquia. Por exemplo, se eu falar que um mais um não é dois, eu estou corrompendo o processo cultural massificado de relações humanas, e eu estou errado, socialmente errado, não existencialmente errado. Eu estou socialmente errado. Agora, se você falar para mim, ah não, prova lá, então, se você quer provar que, sei lá, que você não dá valor à vida ou alguma coisa assim, se mata, não sei o que lá, eu não sei nem se eu estou vivo, né? É uma suposição que a gente está vivo, é uma suposição que a gente é orgânico, é uma suposição que a gente, enfim, tem uma diferenciação do resto da natureza, e uma significação, uma especialidade, um brilho maior do que o resto da natureza. A gente chama de racionalidade, de intelecto humano, de N coisas. Tudo bem, você quiser estar certo, você pode estar certo, você pode estar certo durante 100 anos, você pode estar certo durante 1 bilhão de anos, você pode estar certo durante toda a eternidade. Fique com a sua certeza, você se torna Deus. E o que isso tem a ver? E que valor que isso dá? Qual o valor último de ser Deus? Entendeu? Tá bom, fique certo, pode ficar com a verdade. A verdade é de todos, você pode ficar com a posse dela, você pode chegar e atirar no cara porque você tem a posse da verdade. Ou você pode falar e falar, não, eu vou ensinar você que o mais um é dois, você vai estar na posse da verdade. E é isso, a vida é vazia, a vida possibilita isso. É a mesma coisa que uma formiga carregar uma folha, você carrega uma informação, você carrega uma verdade. Não tem uma diferenciação existencial, um arco. Você não é superior a uma bactéria. A mesma coisa que eu vivo dizendo, por brincadeira, mas não é tão brincadeira. Quem é mais importante na existência? O oxigênio ou o ser humano? Quem vive sem quem? Entendeu? O humano não vive sem o oxigênio. O oxigênio vive sem o ser humano. Porque o ser humano não é o... Deus. Não é o ser mais importante do universo. Quem criou o oxigênio? Quem é mais importante? As bactérias que criaram o oxigênio, que moldaram a molécula de oxigênio, ou o próprio oxigênio? Você pode dizer que são as bactérias, porque as bactérias é que carregaram a atmosfera com o oxigênio. Tudo bem. Quem é mais importante? A luz, os fótons ou as bactérias? Você vai ter que falar que são os fótons. Aí quem é mais importante? No fim das contas, não tem mais importante. É tudo uma relação caótica. Entende? Ou seja, tudo é intrinicamente relacionado um com o outro e inseparavelmente relacionado um com o outro ao ponto de, para você considerar preto, você tem que considerar todas as cores. Para você considerar branco, você tem que considerar todas as cores. Para você considerar significado, você tem que considerar todos os significados. Para você considerar episteme, você tem que considerar todas as epistemes. Por mais que sejam ocultas, por mais que não sejam descritas, por mais que não sejam nem de modo linguajar, de modo expressivo, de maneira verbal ou intelectual. Elas existem. Elas podem existir. Elas existirão em outros intelectos não humanos, elas existirão em outros intelectos pós-humanos, seja alienígena ou não, tanto faz. Seja orgânicos ou inorgânicos, tanto faz. De um modo ou de outro, hierarquia nada mais é, e esse é o ponto, que é a ordenação do todo, de tudo. Tudo é hierárquico. Tudo é hierárquico. O que eu falo aqui é uma espécie de hierarquia, porque eu estou descrevendo um vazio. Mas eu não estou descrevendo um vazio que seja o que significa a realidade de fato. Eu estou dizendo que a realidade pode ser o que ela seja, o que eu escrevo, o que você descreve, o que qualquer um descreve. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. E a minha verdade é diluída. E ela tem um valor zero também. Assim como todas as coisas. Se eu for pensar, a minha verdade depende do quê? Depende de todo o meu conteúdo intelectual que eu adquiri na sociedade. Então, a minha verdade, ela não é minha, ela é do todo o conteúdo intelectual que eu adquiri no decorrer da minha convivência com a sociedade. E a minha convivência com a sociedade é o quê? Ela depende de toda a outra convivência anterior e vai em um infinito, em volta ao infinito. Sempre vai depender de alguma coisa, que vai depender de alguma coisa, que vai depender de alguma coisa. E essa alguma coisa que vai ser descrita com a linguagem vai depender do todo. Do todo temporal e existencial. Ou seja, do passado, do presente e do futuro como um todo. Da existência como eternidade, da existência como completude. e, por incrível que pareça, o presente depende do futuro. E aí você vai falar, não, mas isso não faz sentido, tem que... o presente está aqui. Não, o presente é uma sincronia de relações específicas que a gente conscientiza e alucina e materializa como real. Mas o presente depende das possibilidades de desdobramento, da entropia da realidade. Então, sem futuro não existe presente. Como você vai dizer que existe presente sem ter futuro? Se existe um presente... Ah, e você pode distorcer, como a gente sempre faz. Ah, então o presente é eterno, não existe nem passado nem futuro. Todo passado e todo futuro, eles se dão no presente? Pode ser. É um modo de descrição da realidade. É um modo hierárquico também. Mas uma hierarquia só tem valor se ela quiser ser uma verdade, se ela quiser dominar alguma coisa. Uma hierarquia sem nenhum conteúdo dominativo é uma hierarquia vazia, que é o que eu estou fazendo. Ou pensando em fazer. Posso estar errado, completamente errado. Devo fazer o quê? Mas é uma hierarquia neutra, uma hierarquia que não tem valor de convencimento, não tem valor de materialização de uma moral ou materialização de uma episteme. Ela simplesmente está interagindo futilmente com todas as possibilidades que as potências do meio, as potências cosmológicas nos desembocam. Que é o que a gente é. Entendeu? Que é o que a gente diz ser, né? Não é que seja sem transformar. É um ser em transformação. É um estar. A gente está nesse processo. É um processo complicadíssimo. Mas enfim. Tudo isso para debater o quanto hierarquia é fundamento de qualquer ordem. E o quanto se você disser que eu estou errado, você é hierarquicamente superior, socialmente hierarquicamente superior. Se qualquer outra pessoa quiser revestir a realidade com uma outra forma e falar o nome dessa rua é outro nome, o nome desse rua é outro nome, o nome desse átomo é outro nome, ou como esse átomo funciona de outro modo. Ah, funcionava de acordo com os entes elementais antes. Agora não tem mais entes elementais, agora funciona com o plasma, que é o fogo, que é movimentação em tal velocidade de tais átomos que gera tais consequências. Ou seja, o mais preciso e metodológico que a gente tenta sempre controlar o meio, né? E a gente vai controlar mesmo, porque o meio dá margem para ele ser controlado. O meio dá margem para ele ser dominado. Mas isso não caracteriza a gente como especial, porque a gente também é meio, a gente não é especial. A gente está no mesmo patamar e arco com o meio. A gente coexiste. E a potência que o meio nos garante de transformação é uma potência plena e livre de acordo com o próprio meio. Quer seja a gente fazendo isso, quer seja um sol fazendo isso, quer seja uma bactéria fazendo isso, a bactéria também transforma o meio. Ela criou a atmosfera. As bactérias, sei lá o nome delas, não lembro. Mas o sol criou as moléculas. Então, o sol também é a mesma coisa que um ser humano. Ele interage com o meio, ele deixa o meio de uma outra forma. Ah, mas o humano é bom porque o humano faz computador. Foda-se, entendeu? Para o universo, tanto faz. O humano fez muitas coisas. Ele simplesmente é um grau de antropia muito interessante. Como qualquer outro ser pode ser também. Não necessariamente humano. Aliás, golfinhos fazem coisas interessantes em um outro patamar. Macacos fazem outras coisas interessantes em outro patamar. Ou, sei lá, buracos negros fazem coisas interessantes de outro patamar. E pós-humanos, daqui a dois bilhões de anos, que podem ser igual a gente, só que geneticamente diferente, vão fazer outras coisas com outro patamar. E vai ser uma coisa que o universo permite. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem tanto você descrever o nome da rua, quanto você descrever como as coisas funcionam, tanto você descrever a velocidade da interação delas, quanto você controlar essas coisas. porque faz parte das coisas. Isso é permitido pela existência. Então, não tem nada de errado. Mas também é permitido pela existência ser um cara que fala tá tudo errado. Ser um cara que fala do mesmo modo que você pode materializar a sua verdade, a sua realidade científica com todo um livro de regras embasadas, sedimentadas durante todo um processo histórico, cultural, um cara também pode falar não acredito em cultura, não acredito em nada, eu acredito no que eu quero acreditar. E ele pode existir, deixar de existir, ele tem o mesmo grau hierárquico existencial que você e a episteme dele é tão válida quanto a sua, existencialmente falando, não socialmente falando. Existencialmente falando. Socialmente falando, a gente é escravo no outro, faz um monte de aniquilamento e vive se matando e falando que sujeito tá errado, que fulano tá errado, ou que esse livro aqui que diz que tá certo e aquele livro ali que diz que tá certo, cria 20, 30 religiões, 40, 50 mil deuses, fundamenta as coisas de maneira racional, de maneira filosófica, de maneira antropocêntrica, de maneira humana, e blá blá blá. E é isso. Isso é ser humano. Ponto. Entendeu? É o que a gente faz, o que a gente sempre vai fazer, é o que a gente tem que fazer porque faz parte da nossa natureza dentro do meio. E o meio é isso também. E é isso. Puta, é chato pra caralho isso. Eu sei. Esse é o terceiro vídeo mais estranho que eu faço. Mas eu queria debater hierarquia por quê? Porque hierarquia é um fundamento social e hierarquia não existe, de fato. Reis não são reis, reis são pessoas, governantes são pessoas, cientistas são pessoas, eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. Ponto. E é isso. Você morre, eu morro, todo mundo morre, todo mundo vive, todo mundo nasce, todo mundo sei lá o quê. N coisas. Tudo bem, temos diferenças culturais, atritos e mais atritos na hora de falar, enfim, de se expressar. Porque sim. E eu tô tendo atrito comigo mesmo agora, com toda a minha carga cultural e com todos os meus lastros de intelecto pra conseguir fragmentar as fronteiras, expandir as fronteiras dos meus lastros de intelecto e entender de um outro ângulo, sem que esse ângulo seja definitivo, mas embora é estranho também, porque ele meio que se torna um pouco definitivo e isso me frustra. Não pode ser definitivo, o vazio não pode ser a verdade última, ele tem que ser o processo. E todo vazio tem que ser preenchimento, o preenchimento tem que ser a transformação. E é isso, em geral. O vídeo tem 30 minutos já. Eu falo demais. Mas, quando a gente pensa quem está certo e errado, quem é melhor ou pior, qual a hierarquia adequada, por que dinheiro tem valor ou por que as coisas tem valor em geral, por que tem chefes, por que tem líderes, por que tem donos da verdade, donos do conhecimento, pessoas que descrevem as coisas, elas descrevem de um modo válido, assim como todas as culturas na nossa existência humana no planeta, descreveram de N modos válidos. Sejam indígenas, sejam aborígenes, sejam o pessoal do povo ártico, sejam o pessoal da África nos impérios africanos anteriores, sejam o pessoal dos impérios asiáticos, dos impérios europeus em geral, seja o imperialismo, seja o capitalismo, seja o comunismo, seja todas as transformações sociais, humanas, elas descreveram a realidade de um modo moral, no sentido de, enfim, de interação com o meio, científico, religioso também, de um modo, enfim, de pânico generalizado por estar no meio da existência, por estar existindo. Isso num amplo aspecto temporal, de 20, 30 mil anos, que é um estalar de dedos na resistência. Na verdade, tempo tem o seu próprio tempo, então, não vai saber qual o tempo real. E descrever o tempo já é meio que, whatever, qual que é o tempo, tanto que ninguém sabe. Mas tudo bem, a gente precisa dizer que sabe alguma coisa pra dizer que, enfim, é especial no mundo. E sempre vai ser assim. Aliás, fazer o que eu tô fazendo não faz muito sentido pro ego humano, né? É muito complicado. Embora alguns, sei lá, alguns filósofos façam isso, não sei, mas, não sei. Acho que é a ideia do, pra entender mesmo, hierarquia como princípio de ordenação da realidade ou hierarquia como princípio de fundamento da ordem? Que é a ideia do vídeo. E como que isso fundamenta assim uma OCP, que é a graça do negócio? Puxa vida, qualquer tipo de hierarquia de relação humana e relação social é uma hierarquia de OCP, de personagem. É uma hierarquia onde você pode pensar, ah, esse sujeito tem uma espécie de preponderância sobre o outro. Uma preponderância que é respaldada por um meio cultural, por um meio orgânico também, né? Por uma sobrevivência de uma tendência orgânica, uma tendência material, nesse caso, da aplicação da humanidade como ela é aplicada, de uma espécie de vitória de certa estirpe humana, certa tendência humana, que descreve o que as coisas são e escraviza todos aqueles que têm que ser escravizados para seguir a mesma linha e combate todos aqueles que têm que ser combatidos porque não seguem a mesma linha e isso em toda a cultura humana. Então, toda a relação entre personagens ou toda a materialização de relação entre personagens é um conflito de concordâncias e discordâncias, onde as concordâncias levam o sujeito a sucesso, a sobrevivência, a coexistência, a cooperação, porque eles meio que entram em harmonia e toda a discordância leva ao aniquilamento, à competição e ao controle e à, enfim, a obliteração da diferença. E toda a diferença interna vai ter novas rugas e novas transformações e vai ter novas segmentações de novas... tipo, como catolicismo, né? Era uma religião unívoca depois virou uma religião ortodoxa, não sei o que lá, depois teve o calvinismo, depois teve sei lá o que mais, depois sei lá teve o que mais, hoje em dia tem evangélicos e o negócio vai embora. Alguns morrem no sentido de religiões, tipo religiolas morrerem, outras permanecem e vão se propagando e vão continuar se transformando e é assim que funciona e o catolicismo só tem 2 mil anos, 2 mil e 500 anos, que é porra nenhuma no sentido existencial. e daqui 2 mil e 500 anos vai saber qual religião vai estar dominando, qual deus vai ser o deus, qual ciência vai ser a ciência, qual paradigma vai ser o paradigma, se a gente vai ter criado ou não uma sincronia tão grande com o meio para literalmente dançar de acordo com a música, ou seja, fazer só o artificial, fazer humano artificial, fazer tudo que... enfim, entender a complexidade da construção dos mecanismos e construir tudo de novo. o que ainda não vai dar hierarquia e não vai dar valor para o meio porque a gente vai estar ainda interagindo com o meio. A gente não consegue criar coisas do nada, porque não vai. Continue tentando, você não vai conseguir criar nada do nada. Você vai criar alguma coisa da transformação e a transformação continua se transformando. E cara, eu vou parar de falar. Obrigado por me ouvirem e podem ficar putos porque, nossa, que vídeo estranho. É, de fato. Até eu tenho problemas com o que eu falo. Mas é, eu não sei nem porque eu posto essas coisas. É, fica aí para eu ver uma hora depois da morte, né? Faz parte. Falou aí, pessoas. Tchau.